Oi, pessoal, meu nome é Cata, e hoje eu vou passar pra vocês esse ponto aqui, olha. Tá? Com ele, nós podemos fazer vários tipos de trabalho. Eu já imaginei num tapete, que deve ficar bem bonito. Eu vou fazer, depois eu mostro pra vocês, tá? Primeiro eu vou ensinar só essa amostra aqui. Então, pra fazer este tipo de ponto, eu preciso de correntinhas múltiplas de quatro mais duas, tá? Então, esse aqui eu fiz com um total de vinte e duas correntinhas, tá? Esse ponto eu peguei de um site que não é brasileiro, tá? Mas eu acho que ele foi inspirado no ponto de crochê Sônia Maria, tá? A Sônia Maria é do blog Falando de Crochê. Ela criou um ponto parecido com esse aqui, ó. Tá? Aí, acho que esse daqui foi feito umas adaptações, né? E ficou assim, tá? Então, o fio que eu usei pra fazer é um fio com a textura 295, tá? Mas a gente pode fazer ele com qualquer espessura de fio. A agulha pra esse fio é 1,75, tá bom? Então, vamos dar início ao nosso trabalho. Então, pessoal, iniciamos aqui com vinte e duas correntinhas, tá? Pego uma laçada, vou na quarta correntinha e faço um ponto alto. Na próxima correntinha, faço um ponto alto. E na próxima correntinha, eu faço mais um ponto alto. Tá? Então, aqui eu vou ficar com um total de quatro pontos altos, contando com as três primeiras correntinhas. Um, dois, três, quatro. Agora, eu faço dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou pegar esses dois fiozinhos aqui, olha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Tá? Só introduzo e puxo. Vou continuar aqui com os pontos altos. Vou fazer quatro pontos altos. Um em cada correntinha. Então, um. Dois. Três. E quatro. Novamente, vou repetir essa argolinha. Vou fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Introduzo a agulha nesses dois fiozinhos. E faço um ponto baixíssimo. Continuo com os pontos altos. A cada quatro pontos altos, eu vou fazer esta argolinha. Uma, duas, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pego os dois fiozinhos e faço um ponto baixíssimo. Faço mais quatro pontos altos. Um. Um. Dois. Três. E quatro. E dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pego os dois fiozinhos e faço um ponto baixíssimo. E faço mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. E quatro. Tá? Então, aqui terminamos esta carreira, porque a gente fez só com vinte e dois pontos, né? Só pra fazer uma amostrinha. Tá? Vou fazer uma correntinha, vou virar meu trabalho e vou fazer uma carreira de pontos baixos aqui agora. Então, o primeiro aqui eu faço um ponto baixo. Vou no próximo. Então, aqui no início são quatro pontos baixos. Um, dois. Três. E quatro. Olha, bem no pezinho aqui. Tá? Agora, eu tenho que passar essa argola pra trás do fio. E continuo aqui com os pontinhos baixos, tá? Um, dois, três, e quatro. Passo o fio pra frente da argolinha. E continuo com pontinhos baixos até terminar minha carreira. Um, dois, três, e quatro. Passo o fio pra frente da argola. E continuo com os pontos baixinhos aqui. Um. Dois. Três. E quatro. Cheguei na última argola. Passo pra frente o fio. E continuo. Um. Dois. Três. E quatro. Bem no cantinho aqui. Tá? Aliás, desse último aqui eu não termino. Tá? Deixa os dois. Deixa eu desmanchar ele inteiro. Tá? Quando for fazer o último, eu introduzo a agulha. Puxo. Tá? Aí, eu vou mudar a cor do fio. Tá? Eu vou fazer sem cortar o fio aqui. Tá? Olha como eu fiz aqui. Aí, ele vai ficar assim. Depois, no trabalho que a gente for fazer, a gente faz um bico aqui em cima e desaparece os fiozinhos ali. Tá? Então, eu vou pegar a outra cor. E puxo aqui uma laçadinha. E já subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Viro o meu trabalho. Novamente, vou fazer quatro pontos altos aqui no início. Já tenho um das correntinhas. Dois. Três. E quatro. Fiz os quatro pontos altos. Vou fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou pegar esses dois fiozinhos. E vou fazer um ponto baixíssimo. E continuo fazendo os pontos altos. A cada quatro, eu vou repetir esta argola. Um. Dois. Três. Três. E quatro. E dez correntinhas. E dez correntinhas. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E pego os dois fiozinhos e faço um ponto baixíssimo. E faço os quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. E as dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E pego os dois fiozinhos e faço um ponto baixíssimo. Mais quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Opa. São quatro pontos altos e dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pego os dois fiozinhos. E faço um ponto baixíssimo. E continuo fazendo quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Cheguei no final desta carreira. Tá? Agora, eu tenho que fazer uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou subir uma correntinha, vou virar e vou fazer um, dois, três, quatro. Cheguei na argola. Eu tenho que passar o fio pela frente da argola. E continuo aqui fazendo um, dois, três, e quatro. Fiz quatro pontos baixos, passo novamente aqui a argola para trás. E continuo os pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Novamente, passo a argola para trás. E continuo. E vou fazendo assim até chegar no final da minha carreira. Tá bom? Já volto para mostrar a próxima. Então, eu cheguei no final desta carreira. Vou trocar de cor novamente, tá? Então, eu tô usando o fio branco, né? Então, o fio branco já está aqui. Então, vou fazer aqui o último... Pera aí. O último pontinho baixo, olha. Na terceira correntinha. Só introduzo a agulha e puxo uma vez. Aí, eu já vou mudar de cor aqui. Tá? Puxei. Já subo três correntinhas. Viro o meu trabalho. Vou fazer quatro pontos altos aqui. Dois. Três. E quatro. E vou fazer novamente as dez correntinhas pra fazer esta laçadinha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pego os dois fiozinhos... E faço um ponto baixíssimo. E continuo fazendo quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. E faço as dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pego os dois fiozinhos. Pego os dois fiozinhos e faço um ponto baixíssimo. Quatro pontos altos. Dois. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pego os dois fiozinhos e faço um ponto baixíssimo. E faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pego os dois fiozinhos e faço um ponto baixíssimo. E mais quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Subo uma correntinha, viro o meu trabalho e vou fazer uma carreira de pontos baixos aqui. Então, um, dois, três, quatro, passo a argolinha pra trás e continuo. Um, dois, três, e quatro, tá? E passo pra trás, argolinha, e continuo, tá? Então, eu vou terminar essa carreira, daí eu já volto pra gente fazer a próxima, tá bom? Então, eu cheguei no final da minha carreira, vou fazer o último ponto baixo. Então, vou ter que mudar de cor novamente, só introduzo a agulha, puxo, fico com os dois fiozinhos, vou pegar o fio azul... Pra fazer a outra cor, tá? Só puxar, já subo três correntinhas, viro o meu trabalho. Esse aqui ficou pra cá. Vou fazer os quatro pontos altos, dois, três, e quatro. E as dez correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pego os dois fiozinhos e faço um ponto baixíssimo. Continuo fazendo quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, e dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pego os dois fiozinhos e faço um ponto baixíssimo. Faço quatro pontos altos. E dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Pego os dois fiozinhos e faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pego os dois fiozinhos e faço um ponto baixíssimo. E termino aqui com quatro pontos altos. Dois, três, e quatro. E caiu o meu rolo. Então, a próxima carreira são pontinhos baixos. Então, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou fazer os pontos baixos novamente. Um, dois, três, quatro. Passo o fiozinho, passo o fiozinho, a argolinha pra trás. E continuo aqui. Um, dois, três, quatro. Tá? Então, vamos terminar esta carreira e eu já volto pra gente fazer a próxima. Então, eu cheguei no final da minha carreira, daí eu vou trocar de cor novamente. Então, no último ponto baixo, eu introduzo a agulha e puxo o fio. Vou fazer uma carreira com o branco agora. Já subo três correntinhas, viro, tá? Então, pessoal, agora a gente vai encerrar, né? Aqui a nossa amostra, mas a gente pode fazer de qualquer tamanho, tá? Olha, só assim já ficou bem bonitinho, né? Gostei das argolinhas aqui, ó. Dá pra fazer assim também, tá? Então, nesta carreira aqui, nós vamos fazer só ponto alto, tá? Então, vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto aqui. Até quando eu chegar aqui na argolinha, vai ser direto aqui, ó. Dá pra ver bem aqui os pontinhos, é só acompanhar os buraquinhos aqui, olha. Tá? Então, vamos fazer, terminar aqui esta carreira de pontos altos. Aí, eu já volto pra mostrar o encerramento daí, tá bom? Então, eu cheguei no final desta carreira, pessoal, tá? Só de pontos altos, tá? Vou fazer o último aqui e vou cortar o meu fio, porque eu vou iniciar aqui do lado direito. A carreirinha de pontos baixos, tá? Então, arrematei aqui, esse azul aqui eu posso cortar também. Deixa um espacinho aqui, corto. Vou pegar o meu branco, vou voltar aqui no início da carreira e vou prender. Subo uma correntinha. E vou fazer aqui um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo, tá? Quando eu chegar na argolinha, eu vou ter que prender a argolinha. Então, o que que eu tenho que fazer agora primeiro? Tenho que fazer uma correntinha dessas argolinhas. Então, eu vou pegar a agulha, venho aqui na primeira carreira e vou passar uma por dentro da outra. Vai puxando aqui pra ficar certinho. Deixa eu colocar aqui em cima da mesa. passo por dentro, passo novamente por dentro, ó, até fazer isso em todas as carreiras. Venho nessa aqui, passo por dentro, dou uma puxadinha, passo, viu? Vai ficando as trancinhas aqui. E passo por dentro aqui, a última, dou uma puxadinha, ele não vai sair, tá? Olha, como que tá ficando. Olha, é super fácil de fazer esse ponto e fica maravilhoso. Eu tô imaginando um tapete com esse ponto aqui. Acho que vou fazer. Depois eu mostro pra vocês daí. Tá? Vamos fazer isso em todas as argolinhas, então. Eu gostei dela solta também, fica bem bonitinho. Ó. Prendi aqui a última. Agora, a gente vai prender essa última carreira aqui. Então, eu fiz aqui os pontos baixos. Quando eu for fazer o quarto aqui, eu vou pegar junto. Então, vou colocar a agulha por dentro da argolinha e vou ali no próximo ponto alto. e faço um ponto baixo, tá? Pego tudo junto ali. Puxo o fio e faço um ponto baixo, tá? E continuo fazendo os pontos baixos. Um. Dois. Três. E quatro. E agora, eu vou pegar a argolinha, passo por dentro. Pego ali o próximo ponto alto. E faço um ponto baixo. E vou continuar os pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. E pego a argolinha. E faço um ponto baixo. Tá? Então, aqui, olha, no primeiro pontinho baixo, olha, ele tá bem escondidinho aqui, olha. Você tem que cuidar, porque senão você vai fazer três, só vai achar três aqui. Mas, ó, o primeiro é bem aqui, ó. Dá pra ver, né? Então, um. Dois. Três. Quatro. E pego a argolinha. Vou fazer a última agora. Pego a argolinha, passo por dentro. E puxo tudo e faço um ponto baixo. E continuo, ó. Um. Dois. Três. E quatro. E terminamos a nossa amostra aqui. Deixa eu cortar o meu fio pra mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda esse ponto. Acho que dá pra fazer uma manta de bebê também, né? Com ele. Com lã, fica bem macia. Bem gostoso. Parece em três desse ponto. Tá bom, pessoal? Então, se você não é inscrito no meu canal ainda, pode se inscrever pra receber as novidades. Tá? Se gostou, pode deixar um joinha. E eu espero que vocês façam belos trabalhos com este ponto. Tá bom? E fiquem com Deus. Beijos. Tchau. 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 Tchau.